Olá, você que está ligado na programação da TV Paraíba Educa, tudo bem com você? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando agora mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia com a Renata Escarião, que trabalha aqui na nossa Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, e vai falar um pouquinho sobre a festa literária da Rede Estadual de Ensino, que está para começar. Vai contar todos os detalhes, os editais, como os estudantes podem participar e com certeza vai ser um sucesso. Não sai daí, que o nosso papo está super legal. Renata, seja muito bem-vinda. Viu aqui o nosso programa Hora do Intervalo. Um prazer te receber aqui. Você que, além de tudo, é minha chefe. Pois é. Renata, fala um pouquinho aí, antes da gente começar o nosso papo, sobre quem você é. Se apresente para as pessoas que estão nos acompanhando, o que é que você faz aqui na Secretaria, como você chegou aqui. Se apresente aí para quem nos acompanha. Oi, Luiz. Um prazer estar aqui na Hora do Intervalo. Normalmente a gente está do lado de lá e hoje estou do lado de cá, para as pessoas entenderem. Eu sou jornalista da Secretaria, gerente de comunicação, mas hoje estou aqui conversando com você enquanto coordenadora da Fli Rede. Eu também sou escritora, tenho doutorado em literatura, e acabei de assumir também esse novo desafio aqui na Secretaria, com muita honra e com muito prazer. Obrigada pelo convite. Renata, eu queria saber agora como é que surgiu essa sua paixão pela leitura. Você é doutor em letras, escritora e tal. Essa paixão pelos livros, ela surgiu ao longo do tempo na sua vida? Ou foi algo que, desde pequena, você tem essa paixão por livros e tal? Como é que surgiu essa paixão? Luiz, inclusive, essa minha história de vida tem um pouco de relação com essa ideia da Fli Rede desse ano, que é a Festa Literária da Rede Estadual. Porque eu comecei a escrever quando eu ainda era criança. Eu tinha nove anos, gostava muito de ler, e eu me lembro ainda que era um caderninho com uma bonequinha e tal, que tinha na capa, onde eu comecei a registrar algumas coisas. E, em sala de aula, os meus professores começaram a perceber, gostavam. E aí, eu publiquei em jornalzinho de escola, publiquei em coletânea de poesia, que a escola também fazia. E isso foi uma diferença muito grande na minha vida. Porque eu comecei como criança, tive esse incentivo na escola que eu estudava. Não era uma escola pública, mas fez muita diferença esse incentivo. E aí, eu pensei, tive essa ideia agora, inclusive, depois do doutorado em literatura, apesar da formação ser na área de comunicação. Mas eu pensei, caramba, se os estudantes da Rede Estadual tiverem a oportunidade também de, na escola, desenvolver esse amor pela literatura e pela escrita, quem sabe nós não teremos aí futuros escritores. Então, foi a partir dessa minha história de vida que eu desenvolvi, junto com o restante do pessoal da coordenação, essa ideia. Bom, a Fli Rede vai ter agora a sua segunda edição, a primeira já aconteceu. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a história da Fli Rede, como é que foi essa primeira edição, como é que ela surgiu, quais os objetivos e tal, e como é que vai acontecer esse ano. A primeira edição da Fli Rede foi em 2019. A gente participou só enquanto comunicação, divulgando na época. Mas o Jairo César, que também é escritor e que está na equipe da coordenação, participou, foi quem esteve à frente da Fli Rede em 2019. Ano passado, por conta da pandemia, não houve. E agora nós estamos com a segunda edição. E aí a gente está, tudo está organizado em atividades remotas, justamente por conta, por mais que a rede estadual esteja voltando às aulas, mas ainda é modelo híbrido, né? A gente ainda não saiu da pandemia, então vai acontecer todo um modelo remoto dessa vez. Muito bem, Renata. Agora eu queria saber como é que vai ser a dinâmica da Fli Rede deste ano, 2021. Se vai ser completamente online, como é que vão se desenvolver as atividades, como é que os estudantes podem participar. Queria que você desse todos esses detalhes aí para a gente. Esse ano a Fli Rede vai ser dividida basicamente em dois momentos. Inicialmente nós vamos trabalhar com os professores, que foi uma forma que a gente, um desafio que a gente tinha era como de modo remoto chegar a tantos estudantes da rede estadual e as mais de 600 escolas. Então vamos nos concentrar inicialmente nos professores. Nós vamos trabalhar com os professores de língua portuguesa, oficinas de produção literária, de escrita criativa, de incentivo à leitura. Essas oficinas vão ser ministradas online por cinco oficineiros que nós estamos selecionando em edital, edital aberto. Quem serão esses oficineiros? Serão pessoas que têm experiência com a área do livro, da biblioteca e da literatura. Pode ser um professor, pode ser um escritor. Então a gente está nesse processo de seleção. Esses cinco oficineiros vão ministrar essas oficinas para os professores de acordo com o nível de ensino. Por exemplo, vai ter oficina específica para professor do ensino fundamental, para professor do ensino médio, para professor da EJA. Por quê? Porque o objetivo dessas oficinas é preparar os professores para trabalhar pedagogicamente com os alunos em sala de aula sobre a Fli Rede e sobre José Lins do Rego, que é o tema da Fli Rede desse ano. Então, o público é diferente. Um professor do ensino fundamental não vai trabalhar da mesma maneira que um professor do ensino médio. Então, por isso, as oficinas vão ser focadas em cada nível de ensino. Durante essas oficinas, esses professores vão receber material pedagógico e também um vídeo dos oficineiros que eles vão poder trabalhar em sala de aula com os alunos. Então, após as oficinas, os professores vão trabalhar a produção literária de José Lins do Rego em sala de aula e, a partir desse trabalho, eles vão incentivar os alunos a escreverem textos em prosa e em poesia inspirados na obra de José Lins. O tema que a gente escolheu para os alunos desenvolverem é José Lins, um paraibano como eu. A ideia é que os alunos possam falar das suas próprias experiências de vida relacionadas à obra de José Lins, porque José Lins, o regionalismo, a cultura paraibana está muito forte, muito forte na sua obra e a gente espera que isso, que aconteça uma identificação dos alunos com esse conteúdo e, a partir disso, eles possam escrever as suas experiências de vida, seja inspirado num personagem, num cenário, num título de alguma obra de José Lins. Então, o formato é basicamente esse. Esses textos dos alunos vão participar do concurso literário da Fli Rede. Vai acontecer em três etapas. Os professores vão selecionar os melhores textos e a escola vai enviar para a gerência regional. A gerência regional vai selecionar os 20 melhores textos, nós temos 14 gerências, cada uma vai selecionar os 20 e aí vão mandar para a etapa estadual. E aqui na etapa estadual, nós, da coordenação da Fli Rede, mais os oficineiros, montaremos uma banca para analisar esses textos e selecionar seis textos de cada gerência para compor um livro que será publicado ao final do concurso. Então, a premiação dos alunos vai ser ver o seu texto, a sua crônica ou a sua poesia publicado num livro que será distribuído para todas as escolas da rede estadual. Então, o formato é esse. É bem diferente do que aconteceu na primeira festa literária, mas a gente está bem empolgado e acredita que os professores e alunos também ficarão. E como é que está a expectativa de participação dos alunos, das gerências, das escolas para a Fli Rede desse ano? Você está vendo já essa movimentação aí? Como é que vocês, da coordenação, estão enxergando essa expectativa de participação dos alunos e também dos gerentes, dos oficineiros, dos professores? Ah, sem dúvida. Já na live de lançamento da Fli Rede foi uma surpresa, sim. A presença, mais de 400 pessoas passaram pela live a presença de todas as gerências regionais, das escolas, nos comentários, as escolas marcando presença, fazendo questão de dizer, ó, a gente está aqui, recebendo mensagens já de professores, de gestores, os próprios gerentes regionais, que são essenciais, estão apoiando bastante, gostaram muito da ideia. E nós também teremos os articuladores Fli Rede, que serão pessoas, em cada gerência regional, responsável por ser uma ponte entre a coordenação e as escolas de cada gerência para garantir que todo mundo participe, que todo mundo se envolva. Então, a expectativa está muito boa, a energia está muito boa e a gente espera que seja um sucesso absoluto. Renata, você já falou um pouco sobre isso na sua primeira resposta, mas eu queria que você complementasse um pouquinho sobre a importância da leitura, né? A gente sabe que ler é um hábito que se adquire ao longo do tempo, porque as pessoas podem exercitar isso e qual a importância de promover uma festa literária para incentivar, para fazer com que as pessoas, os jovens principalmente, leiam mais, adquiram mais pensamento crítico, conhecimento. Qual a importância de uma ação como essa da Fli Rede? Ah, sem dúvida, faz uma diferença enorme, né? A gente que gosta de literatura, eu digo isso porque eu sei que você gosta muito também, é um leitor assido, a gente percebe a diferença que a literatura faz no nosso repertório de vida, né? No nosso conhecimento sobre outras culturas, sobre a própria língua portuguesa, né? Que é provado que quem lê mais escreve melhor, né? Então, é importante para esses alunos culturalmente, é importante para esses alunos emocionalmente, porque, inclusive, quando a gente lê um livro que a gente se identifica, a gente consegue envolver muitas questões da nossa vida, trazer reflexões, inclusive, não só pessoais, como sociais também, como culturais, como econômicas, ajuda na escrita, então, como esses meninos, os do ensino fundamental, por exemplo, que ainda estão se alfabetizando, ou os do ensino médio que vão fazer ENEM, né? Aumenta o repertório, o vocabulário também, conhecimento de mundo, pensamento crítico, então, sem dúvida, não tem nada de negativo, né? Os ganhos são muitos e inúmeros. Para finalizar, queria que você fizesse um convite agora a todos os estudantes que estão nos acompanhando, os professores também, o pessoal das gerências regionais de ensino, para que participem da Fili Rede, para que comprem essa ideia. Ah, sem dúvida, gente, foi tudo pensado com muito carinho, né? Aproveito também para agradecer a confiança do governador João Azevedo, do secretário Cláudio Furtado, da coordenação da Fili Rede, o Jairo, a Tassila, a Tatiana, que estamos todos juntos, Luiz, é importante frisar, que eu estou dando entrevista aqui, mas seria impossível fazer qualquer coisa sozinha, então, é uma ação conjunta da secretaria, da coordenação da Fili Rede, com os gerentes regionais, com os professores, com os gestores, então, convidar todo mundo para se envolver, e os alunos também, que sem dúvida, vem muita coisa boa por aí, e vai ser muito divertido. É isso aí, Renata, muito obrigado por sua participação, foi um prazer te receber aqui, viu? E a gente espera que você volte para falar mais sobre o Ferreira daqui para frente, tá bem? Obrigada, Luiz, o prazer foi meu. É isso aí, galera, está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência, e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.